Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Mostro para vocês a série de vídeos do luxo ao lixo, agora com o ônibus da aviação Itapemirim, de numeração 60025. Esse ônibus é o Marco Polo Paradiso G7 1200, chassi Mercedes-Benz O500 RSD. Infelizmente, esse ônibus sofreu um acidente que acabou provocando um incêndio e deixando-o parcialmente destruído. Estarei passando as informações para vocês. O ônibus da aviação Itapemirim, que fazia a linha Nanuque a São Paulo, acabou pegando fogo na tarde de terça-feira, no dia 16 de fevereiro de 2021, quando trafegava pela avenida Gil Pacheco de Magalhães, no bairro Planalto, em Governador Valadares, no leste de Minas Gerais. No coletivo, haviam 25 passageiros, que felizmente conseguiram desembarcar sem ferimentos. Nas imagens, é possível ver o motorista do ônibus tentando apagar o incêndio, utilizando um extintor, porém sem muito sucesso. Vocês viram com informações de populares, um fio de alta tensão teria caído sobre o ônibus rodoviário, o que teria provocado um incêndio. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionado para controlar as chamas, porém, o ônibus ficou bastante destruído. Infelizmente, nessa foto vocês veem o motorista tentando apagar o incêndio, sem muito sucesso. Um incêndio provocado por um fio de alta tensão, que deixou destruído esse belo ônibus, modelo G7 da Marco Polo. Se gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos no Facebook e no canal do YouTube, deixe seu comentário. Como vocês podem ver na última foto, a economia ficou totalmente destruída a parte traseira. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.